Outra coisa que eu também tenho dúvida é sobre discos de ouro e essas questões. Como é que... Eu ouvi rumores por aí, você deve ter ouvido isso também, que algumas gravadoras, elas não falam a real pra não terem que pagar tanto pro artista. É verdade isso? Ah, mas quando que você ouviu isso? Ah, não tô falando aqui jogando uma ideia. Não me faça perguntas difíceis. Acho que... É, pode ter isso e pode ter o contrário também. A gravadora fala que vendeu tanto... É isso que eu tô falando. Fala assim, ó, nós vendemos um milhão. Disco de ouro e tal. Na verdade, vendeu três milhões. Você está feliz se ganhou um disco de ouro? Pode ser o contrário. Mas isso acontece em qualquer ramo, né? Ou de livro também, né? Tipo, ao contrário. Best seller. Ao contrário. Vamos fazer uma... Vamos pegar um CD, por exemplo. Você vai lá... Quanto que é disco de ouro? Cem mil. Dependendo do país, varia até. No Brasil, nem sei quanto que é. Foi mudando ao longo dos anos, né? Vai vendendo menos e ele tiver que... Vai reduzir. Vai ter que reduzir, né? E hoje em dia a contagem é junto com o streaming e tal, né? Não dá pra ser o disco de ouro de venda física de CD. É, senão não dá. Vendi dez. Mas vamos pegar cem mil. Como exemplo, né? Que foi o disco de ouro do Angra, da gravadora, vendeu no Japão, que a gente ganhou lá nos anos 90. Foram cem mil cópias. Então vem escrito cem mil cópias. E a gente vendeu mesmo. Mas poderia ser também que você venda cinquenta mil, a gravadora combina com alguém pra comprar. Mais cinquenta. Mais cinquenta pra ganhar. O disco de ouro tem autoridade. Pra ter autoridade, pra ir no programa de sábado à noite do Brasil, do domingo à tarde. Ah, tem isso também, né? Você não lembra? Nos anos 90, a galera ganhando, recebendo o disco de ouro daqueles... Não tô falando que faziam. Não, não. Lembro disso. Entendi, mas... Entendi. Vai que, né? Vai que, vai que. Não, não faziam. Mas não dá pra saber. Entendi. Porque, assim, sabe o Chacrinha no Gugu Liberato? Ah, a banda ganhou o disco de ouro. Então podia ser que não tivesse vendido. Sim, só atingir o número como investimento. Uma loja compra e depois pede reembolso. Nossa. Não, para. Ah, pô. Sério? Você acha que eles não vão fazer isso? Porra, cara. Você acha que com livro também não faz isso pra entrar no best-seller da semana? Para. Vou te falar a minha inocência. Eu não tinha pensado nisso. É só você ver. Sem sacanagem. Eu não tinha pensado dessa maneira. E não que eu não acredito que sejam capazes, mas que eu achava que existia alguma maneira de proibir que isso aconteça. Não, mas não é errado. Não. Não é legítimo. É igual eu comprar um monte de inscritos. Vamos lá. Só pra ter mais uma patinha. Vamos supor que você tenha bastante dinheiro. Supor. Você tenha bastante dinheiro. Aí você vai lá e fala quanto que é... Quero ser um escritor mais vendido da semana. Entendi. Aí você fala quanto que é essa semana... Quantos livros é pra entrar na... Pronto, eu compro. Aí o cara fala tem que vender 100 mil livros. 100 mil vezes 20 reais. Certo. Eu vou lá, compro, pronto. Agora sou mais vindo da semana. Não dá pra fazer isso? É. É legal. É legal. É legal. Não é legal. Não, não. É legal. É legal. Juridicamente é legal. Juridicamente é legal. Mas não é legal. Porque você vai vender. Aí você bota na tua casa, aluga um galpão, mete os livros lá, dá de graça, sei lá. Você pode fazer. E pode fazer isso com o CD também. Meu Deus. Mas eu não tô com tanto que faz. Não tô falando que dá pra fazer. Não tô falando que você vai fazer, que é assim. Não, mas é uma coisa... Você tem os escritores. Eu tenho certeza que os grandes escritores estão vendendo mesmo. O Paulo do Coelho vende. Sei lá. Vende. É que eu pensava que haveria alguma maneira de coibir isso. Não é um... Não é um... Não é fake número. Você não pode... Você vai... Se você tem uma loja que você vai vender aqueles livros, é daquela loja que vai contar a venda. Não. Eu vou... É... Não, entendi, Janoto. Que... Meu Deus. Inocente. Não, mas não dá pra fazer isso. CD também. Então, assim... Lógico que dá, né? De repente aparece aquela banda e fala, nossa, os caras são famosos, né? Os caras ganharam... Nunca ouvi falar, mas os caras são grandes. Entendi. Entendi. Nossa, alguém mete o dinheiro, né? Caramba. Pode ser assim, né? Não é assim? No sertanejo também não é assim? Por favor, né? Mas é mesmo. É claro que a peiola, que é o jabá, isso é proibido por lei. O que é? Eu chegar lá e falar, ó, toma uma grana aqui pra você tocar minha música na rádio. Ah! O jabá. Isso é proibido por lei, né? Eu achava que pra você entrar em... Tipo uma propina. Ah, sei. Entendi, entendi. Então você tem... Tipo assim, mais o top 10. Você falou que eu tava no programa lá. Top 10. Ah. Top 10 dos mais... Eu não sei. Não, era videoclipe. Top 10. Videoclipe, é. Não era de fato alguém que era bom mesmo e... O top 10 não tem nenhuma música de algum artista, sabe assim, sei lá, índia que apareceu que é legal mesmo, que a galera tá... É sempre... Então... Tipo o Angra sempre andou à margem disso. O heavy metal meio que anda à margem. Porque a gente não tem esse capital que faz da raça e conquista o fã de verdade. Sim. Entendeu? É tipo, hoje em dia, mal traduzindo, talvez seria comprar like. Ou você... É, por isso que eu tô falando quase como... Comprar like. Ou você, na batalha, temendo um número menor... Mas são legítimos. Mas você sabe que todo mundo existe. É o que eu acho. Todo mundo escreve. É isso que eu acho legal. Então, assim, mas também, de repente, pra você... Se você comprar like, pra ter uma conta de um milhão, essa pessoa, nossa, esse cara tem um milhão de seguidores. E gente traz gente, né? Traz, exato. Entendeu? A gente sabe que se usa isso. E o Facebook e tal, o Instagram, tenta controlar pra não ter essas... As fazendas de like. Entendeu? Tem isso também. Então sempre vai ter, né? Não dá pra ser ingênuo achar que não. É. Mas assim... É que eu achei que haveria alguma maneira de regulamentar isso. Mesmo que haja quem faça, mas não que seja algo tão simples de ser feito.